Música Música Eu já vi nessa ponta do jardim E nem sei que nada me dá Também sei que ela não fosse assim Ali na flor nunca me abriu pra mim E não sei que ela não fosse assim Ali na flor nunca me abriu pra mim Música 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 Se eu tivesse um dia de noite Eu teria que andar no caminho Se eu não voltar, sempre eu estou errada Mas eu confesso que vai, eu não vou soltar Se eu não voltar, sempre eu estou errada Mas eu confesso que vai, eu não vou soltar Se eu não voltar, sempre eu estou errada Se eu não voltar, sempre eu estou errada Se eu não voltar, sempre eu estou errada Mas eu acho que vai, eu não vou soltar Se eu não voltar, sempre eu estou errada Cozinha na minha vida, nós pensamos em você Não pode ficar, não dá pra não esquecer Cozinha na minha vida, nós pensamos em você Cozinha na minha vida, nós pensamos em você